Fala impressionadores, nesse vídeo eu quero te ensinar como que você vai fazer para pegar os seus códigos em Python e deixar eles rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, rodando de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 hora, todo dia, meio dia, toda sexta-feira organizando isso de forma que o seu computador, mesmo que ele estiver desligado, ainda assim o seu código continue rodando, continue executando suas automações continuem funcionando e tudo vai rodar uma beleza. Então, cara, presta bastante atenção. O vídeo não vai ser tão curtinho, mas o passo a passo também não é tão complexo assim e eu garanto que você vai gostar porque muita gente pediu para eu gravar esse vídeo. Então, bora para o conteúdo. Bom, e se você curtiu essa ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu like no vídeo, diretão assim, se inscrever no canal e presta bastante atenção. Para a gente fazer, eu recomendo muito que você... Eu vou fazer o passo a passo aqui todo com você. E eu recomendo muito que você faça exatamente o mesmo passo a passo que eu estou fazendo, tá? Tudo que a gente vai usar aqui vão ser ferramentas gratuitas e eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Mas para você conseguir seguir exatamente o mesmo passo a passo que eu estou fazendo, eu já deixei esse código aqui pronto aqui embaixo para você poder fazer o download, tá? Esse código é um código em que, basicamente, eu estou pegando a cotação de moedas dentro de uma API específica. Eu estou pegando a cotação do dólar, a cotação do euro e a cotação do bitcoin. E o que esse código faz, basicamente, é ele imprime aqui para mim, ele printa para mim aqui embaixo a cotação dessas moedas. Eu vou pedir para você, quando for exercitar agora comigo, fazer exatamente com esse código que eu disponibilizei aqui embaixo. Por quê? E você garante que quando chegar no final do vídeo, você vai ter aprendido a fazer isso. Depois que você aprender a fazer isso com esse código aqui, aí sim você pega o seu código do seu computador e adapta ele para fazer exatamente esse mesmo processo que a gente vai fazer. Combinado? Então, cara, baixa ele, o arquivo está aqui embaixo, é só clicar ali e fazer o download e bora partir agora para esse passo a passo. O que a gente vai fazer? Para o seu código ele ficar rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim vai, existem algumas formas de você fazer isso. Você tem que fazer o que a gente chama de deploy do seu código, ou seja, você tem lá o seu código em Python e aí você tem algumas opções para deixar ele rodando o tempo inteiro. A primeira opção é você deixar o seu computador realmente rodando esse código o tempo inteiro e dentro do Python, você configurar aqui dentro, para ele rodar de tanto em tanto tempo, para ele, dentro do seu código em Python, verificar se ele tem que rodar de hora em hora, de 3 em 3 dias, todo dia, toda sexta-feira, meio-dia e assim vai. A segunda opção é você usar um agendador de tarefas, como por exemplo o agendador de tarefas do Windows que tem para fazer isso. A gente tem um vídeo aqui no canal mostrando exatamente como você faz isso, eu vou deixar o link dele na descrição. Só que mesmo mostrando essas opções, muita gente pedia, mas se meu computador estiver desligado, outra opção que você tem é você pegar esse código e deixar num computador que nunca desliga. Por que um computador que nunca desliga? Ele nada mais é do que uma espécie de servidor. Pode ser um computador físico mesmo, que nunca desliga, ou você vai colocar ele num servidor na internet, para você não precisar ter que ficar gerenciando isso e tem empresas que gerenciam já isso para você. E aí existem vários servidores muito conhecidos para fazer esse tipo de processo. Por exemplo, a Google tem, que é o Google Cloud, a Amazon tem, que é o AWS, a Microsoft tem, que é o Azure, e a Hiroko também tem. E eu gosto muito de usar o da Hiroko, por quê? Primeiro, porque ele tem plano 100% gratuito. Segundo, porque na minha experiência ele é o mais fácil de todos de configurar e fazer essas coisas. Terceiro, ele tem meio que add-ons, ou seja, plugins que você pode ficar colocando ali para dar mais funcionalidades para essa ferramenta que você disponibilizou. Então eu vou usar aqui o Hiroko, eu não estou ganhando nada para utilizar o Hiroko, é porque eu realmente, particularmente, uso bastante eles. Então, vamos lá, o que você vai precisar fazer? Você vai baixar o seu código. E é isso, é o passo a passo para qualquer programa que você tenha feito em Python, que você queira rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou agendar ele para determinadas datas, mesmo o seu computador estando desligado. Você vai pegar esse código, vai disponibilizar ele dentro do servidor do Hiroko. Como? Para você disponibilizar dentro do servidor do Hiroko, você precisa, primeiro, entrar no site do Hiroko. Então você vai chegar no seu navegador e vai digitar assim, Hiroko. Vou botar aqui, vou mostrar aqui para você. Está aqui. Você vai chegar lá no Google, vai digitar Hiroko, assim, e vai entrar no primeiro link. Quando você entrar no primeiro link, no meu caso, eu já tenho um login no Hiroko. Então ele já me jogou aqui para a minha página do meu login. No seu caso, você vai ter que criar uma conta no Hiroko. Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço todo esse processo de configuração do Hiroko, bem passo a passo, caso você queira ver. Está criando a conta e tudo mais, eu não sei o quê. Aqui, eu vou simplesmente usar ele, mas o processo de criar a conta é relativamente intuitivo. Clica lá, cria a conta, ele vai confirmar o seu e-mail e tal, você confirma. Quando você chegar aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar aqui, clicar aqui em New e criar um novo app, que é onde você vai disponibilizar esse seu programa. E aqui, você vai dar um nome para esse app. Por exemplo, eu vou chamar ele de ScriptPython247, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai ter que dar um nome específico para o seu script. Coloca um nome que vai ser intuitivo para aquela funcionalidade que você está querendo fazer. Lembrando que, por exemplo, se você for tentar usar exatamente o mesmo nome do meu, não vai funcionar, porque o Hiroko não deixa dois apps terem o mesmo nome. Então, eu botei aqui, ScriptPython247 e vou clicar em Create App, beleza? Quando você fizer isso, ele vai te levar para o painel desse aplicativo. E aplicativo é o nome que ele dá, mas essencialmente é aqui que vai ficar o seu código. E aqui embaixo tem o passo a passo de configuração que você precisa fazer. Então, o que você precisa fazer? Olha lá, a primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer o download e instalar o Hiroko CLI. Então, eu vou clicar aqui nesse link e vou te mostrar. Olha lá, quando você clicar nesse link, ele vai te levar para uma página. E aí, dentro dessa página, aqui ele vai te mostrar. Para você fazer essa instalação, você pode baixar aqui para o Mac, para o Windows ou então para o Linux. Tem as opções aqui embaixo, está vendo? Ele mostra todas as opções. No meu caso seria o Windows, eu clicaria aqui, faço o download e clico em Next, 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 Next. Deixa ele instalar normalmente no seu computador e está instalado. De novo, se você quiser ver o processo de instalando no computador, tem um vídeo aqui embaixo onde eu faço esse processo de instalando no computador. Mas, eu não vou fazer aqui nesse vídeo porque o processo é faz o download e clica em Next, Next, Next e vai instalando. Além do Hiroko CLI, o Hiroko para ele funcionar, você precisa ter o Git também. O Git, ele gerencia esse processo de você ter uma versão no seu computador, que você disponibiliza ela no servidor e tudo mais. Sempre que você for fazer um processo desse de deploy, ou seja, de pegar o seu código e disponibilizar em algum lugar, você vai ter que usar o Git. Então, se você nunca teve ele instalado no seu computador, cara, agora é a melhor hora para você instalar ele mesmo. Você vai clicar aqui em Git Installation, ele vai te levar para o site do Git, também é gratuito. E aqui ele fala para você instalar no Linux, para você instalar no Mac e para você instalar no Windows, está aqui embaixo, instalar no Windows. E aí, no instalar no Windows, é só você clicar aqui no link e ele já vai automaticamente começar a instalação para você. Se não começar, você escolhe aqui qual é a versão do seu Windows. E aí você faz o download do Windows correspondente à sua versão. Next, 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 deixa ele instalar. Feita essas duas instalações, minha recomendação, tá? Reinicia o seu editor de códigos Python, tá? No caso aqui, o meu PyCharm, eu teria que reiniciar o PyCharm. Por quê? Porque como você instalou códigos, né? Instalou coisas que você vai rodar pelo terminal do PyCharm, aqui por essa parte do terminal, o PyCharm precisa reconhecer que esses dois caras estão instalados no seu computador. Então reinicia ele, que normalmente isso já é o suficiente para ele reconhecer. No limite, até reinicia o computador, tá? Parece bobeira, mas reinicia o computador que vai resolver numa boa. Abre de novo o seu código e aí você continua. E para esse processo de deploy, normalmente eu recomendo que você use um editor de código em Python que tenha um terminal meio que embutido já dentro dele. O VSCode, o PyCharm que a gente tem aqui. Eu gosto muito do PyCharm. Normalmente é ele que eu vou utilizar para esse tipo de processo, tá? Então tá lá, o nosso código vai estar aqui, já instalou o Hiroko, já instalou o Git. Cara, essa é a parte mais chatinha de fazer todas essas instalações. Depois disso, o que você vai ter que fazer? Cara, depois disso você vai ter que basicamente seguir o passo a passo que ele vai te dar aqui agora lá naquela página do nosso aplicativo. Então ó, você vai ter que primeiro fazer o login no Hiroko, fazer um Hiroko login. Então eu vou chegar aqui e vou fazer aqui um Hiroko login. Beleza? Então eu estou exatamente no meu terminal. Se você tiver instalado o Hiroko e tiver instalado o Git, provavelmente vai aparecer isso aqui. Aperta qualquer tecla e ele vai abrir um navegador para você fazer o seu login. Aí você vai dar um Enter aqui, por exemplo. E aí ele vai abrir, ó. Ele vai abrir aqui uma telinha falando, faz o login no Hiroko. Aí você clica em Login. E aí ele vai falar, beleza, pode voltar lá para o seu código. Feito. Pode fechar isso aqui e voltar lá para o seu código que o login está feito. E aí se eu olhar aqui no meu código, o login está feito aqui. Tá bom? Aí, repara o seguinte. O que você precisa? Todo programa, né? Seja um site, seja um script desse daqui que a gente quer que fique rodando e tudo mais. Para ele ficar disponibilizado no Hiroko, você precisa criar dois arquivos aqui dentro, tá? Dois arquivos aqui dentro. O primeiro arquivo que você precisa criar aqui dentro, eu vou criar ele aqui. Você vai ver aqui em New File. E é um arquivo com esse nome aqui, ó. Proc File. Tá vendo? Proc File. Ele não tem extensão esse arquivo, tá? Então você vai criar um arquivo sem extensão mesmo, um arquivo Proc File, sem extensão. Tá vendo? Por que isso é importante, você criar esse arquivo sem extensão? Porque o Hiroko, ele precisa desse arquivo Proc File para ele entender o que o seu programa tem que fazer. E aí aqui você vai escrever um código que parece um pouco confuso, mas é um código padronizado. Que o próprio Hiroko ensina você a fazer isso, mas eu estou aqui justamente para facilitar a sua vida. Que é, você vai chegar aqui. Eu vou deixar também esse arquivo do Proc File aqui disponível para download, junto com o código, tá? Que a gente está utilizando. Então você pode só baixar ele também se quiser. Mas basicamente o que eu vou botar é worker, dois pontos. Você vai configurar um worker lá no Hiroko. Ou seja, como se fosse um servidorzinho que vai ficar executando o seu código. Um computador que vai ficar executando o seu código. E o que esse worker precisa ter aqui escrito para ele funcionar? Ele precisa ter basicamente escrito Python, porque você está executando o código em Python, e o nome do seu código. No meu caso aqui, o nome do código é main.py. Então eu vou botar aqui main.py. Repara, se esse main.py estivesse dentro de uma pasta, você aqui ia ter que colocar pasta barra main.py. Como ele já está disponível direto aqui, né? Direto nesse mesmo local onde está o arquivo Proc File, eu só preciso colocar o nome do arquivo. Main.py, que é o que eu quero que ele vai executar. Esse é o primeiro arquivo que você precisa criar. O segundo arquivo que você precisa criar é o arquivo dos que a gente chama de Requirements. Ou seja, quais são os requisitos. Por exemplo, esse nosso código em Python que tem aqui, para ele funcionar, ele tem a biblioteca Requests, tá? A biblioteca Requests, ela não vem instalada no seu computador. Ela não vem instalada no Python. Então, o que eu vou fazer? Para você garantir que o seu código poder funcionar lá no Hiroko, o que ele tem que acontecer? Aqui no local, aqui no seu computador, ele já tem que estar funcionando. Então, se você clicar com o botão direito aqui e executar, ele tem que funcionar. Aqui embaixo, ele tem que funcionar. No meu caso, ele funcionou. No seu caso, se você não tiver essa biblioteca Requests instalada, você vai ter que instalar ela. Como? Assim, ó. pip install requests. É bem simples. Roda esse código aqui, bem no terminal mesmo. ó, pip install requests. Ele vai fazer essa instalação do Request pra você. Só que repara o seguinte. Ele instalou essa biblioteca Requests no meu computador. Como que o Hiroko, que é um outro computador, né? Um computador que tá lá disponível na internet. Sabe que ele precisa desse cara? A partir desse arquivo de requisitos. Esse arquivo que a gente chama de Requirements. E tem uma forma muito simples de você criar ele automaticamente. Dado que o seu código já tá funcionando no seu computador, significa que no seu computador já tem todos os requisitos pra esse código funcionar. Concorda comigo? Se ele tá funcionando no seu computador, é porque o seu computador tem todos os requisitos. Então, eu aqui vou escrever assim, ó. Pip freeze. Olha só isso aqui, ó. Pip freeze. Só pra mostrar pra você. Não precisa executar isso no seu computador, não. Esse comando pip freeze, o que que ele faz? Ele verifica todas as coisas que estão instaladas dentro do seu projeto. Dentro do meu projeto estão instaladas todas essas bibliotecas aqui. Quando você instala o Request, ele instala isso tudo daqui. Então, eu preciso criar um arquivo Requirements que tenha dizendo pro Hiroko, olha, você vai precisar de todas essas coisas aqui nessas versões. E o pip freeze faz isso pra você. Então, o que que você vai precisar rodar no seu computador? Pip freeze setinha, tá vendo? Tipo essa boquinha de jacaré mesmo. Requirements.txt. E aí, repara o que que vai acontecer. Ele vai executar por muito rápido. E aí, se você olhar aqui agora, ó. Aqui do lado. Se você olhar aqui, ele vai criar esse arquivo, ó. Requirements.txt Que nada mais é do que aquela lista que eu tinha mostrado aqui pra vocês, tá vendo? Aquela lista. Mas ele criou isso automaticamente pra gente. Beleza? Não precisa se preocupar com esse vermelhinho que tá aqui. Essa pergunta que ele faz. Ah, quero incluir no git e tal. Não precisa se preocupar com isso que já, já a gente vai resolver isso, tá? Uma dica legal aqui é o quê? Quando você tá criando um projeto que você vai disponibilizar num servidor, é sempre legal você fazer esse projeto dentro de um ambiente virtual. Ou seja, quando você for criar, por exemplo, no PyCharm, quando você for criar o projeto de onde você vai colocar o seu código, construir o seu código, você vai vir aqui, ó. Em File, New Project. E aí, na hora de criar, você, ao invés de selecionar, deixar selecionado nessa opção aqui, você vai sempre fazer isso aqui, ó. New Environment Using Virtual Web. O que que é isso? Isso aqui vai basicamente criar uma pasta no seu computador, onde dentro dessa pasta tem uma instalação específica do Python em bibliotecas específicas desse projeto. Porque, qual é a vantagem disso? A vantagem é que, por exemplo, se ontem você tava programando em Python e teve que instalar outras bibliotecas ontem que não tem nada a ver com esse projeto, essa pasta que você criou pra esse projeto aqui específico não vai ser impactada com isso, tá bom? Então, eu não vou entrar aqui tão a fundo em como é que funcionam esses ambientes virtuais e tudo mais, mas é uma dica boa pra ficar mais leve, assim, as coisas no seu servidor, menos arquivos e tudo mais. Então, são esses dois arquivos que você precisa. O Procfile e o Requirements. Eu tô demorando um pouco aqui porque eu tô tentando explicar bem passo a passo todas as etapas do processo, tá? Mas a execução disso é bem rápida. Crio Procfile, crio Requirements com pip freeze e agora a gente pode fazer o processo de deploy. E qual é o processo de deploy? Ele mostra aqui pra gente, olha lá. Você vai ter que primeiro fazer um git init, ou seja, iniciar o seu projeto. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, um git init. E aí, ele vai iniciar o nosso projeto, beleza? Depois, o que você vai fazer? Depois, você vai chegar e vai rodar esse comando aqui, ó. Hiroko git remote traço a e o nome do seu aplicativo, tá vendo? No seu caso, e repara, no seu caso, o nome do seu aplicativo é diferente do meu. Você não vai conseguir rodar com o meu aplicativo porque você não tem o meu login. Então, você tem que fazer isso com o seu aplicativo. Então, eu vou copiar, inclusive, esse comando daqui, ó, Ctrl C, vou chegar aqui e vou dar um pá, Ctrl V nele e aí dou Enter. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse projeto, tá vendo? Ele criou esse projeto já dentro do Hiroko. Agora, o que você tem que fazer? Essas três etapas que são aqui embaixo. Que são as três etapas que você vai ter que fazer a cada atualização do seu projeto. Então, agora, o seu projeto já foi inicializado. Agora, qualquer atualização que você fizer no seu projeto, seja a primeira atualização que a gente está fazendo agora, sejam atualizações futuras, amanhã, depois de amanhã e tudo mais, o que você tem que fazer? O login no Hiroko e depois essas três etapas, você vai fazer isso aqui, adicionar todos os arquivos no Git. Então, ó, git.add. Esse ponto significa adicionar todos os arquivos dentro do Git. Então, olha, git.add, adicionou tudo. Agora, você vai fazer o processo que a gente chama de um commit. commit. Então, você vai fazer um git commit traço am lira. Como é que você sabe esses códigos de cabeça? Eu não sei, cara. Eu consulto aqui o código. Você não precisa ficar decorando esses códigos. Git commit am. E aí, você escreve uma mensagem que representa essa atualização que você está fazendo. Então, eu vou chamar essa aqui de deploy inicial, porque é a primeira que a gente está fazendo. Beleza? E aí, repara, ele já identificou as mudanças que você fez, as coisas que você criou. E aí, agora, você vai fazer um push. Ou seja, você vai pegar o seu código que está aqui só no seu computador e disponibilizar ali no servidor. Então, você vai fazer um git push hiroko master, que é exatamente o código que está escrito aqui, ó. Git push hiroko master. Está vendo? E aí, vai dar um enter. E aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer o upload dos seus arquivos mesmo, ó. Ele está carregando, ó, aqui, ó, writing objects, ó, writing objects, 100%. Foi, carregou, está instalando, olha só, instalando aquelas bibliotecas, instalando Python, instalando todas as coisas que você usa aqui dentro do seu programa, lá no servidor do Hiroko, nesse computador do Hiroko. Está instalando, 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 papapá, papapá, pronto. Disponibilizou o seu programa. Está vendo? Se você fez o passo a passo exatamente como eu fiz aqui, ele vai ter disponibilizado o seu programa. E aí, olha que legal. Depois de ele disponibilizar o seu programa, agora você vai poder chegar aqui, ó, e clicar em overview. E aí, olha o que vai acontecer. Primeiro, ele vai reconhecer que você fez um deploy. Vai ter aqui, ó, o seu e-mail e um deploy, tá? Esse e-mail daqui é um e-mail que a gente usa só para teste. Então, não adianta nem vocês enviarem e-mail para cá, que ninguém responde vocês. Então, ele reconheceu o deploy aqui. Se você olhar aqui dentro de settings, é legal também, porque você consegue ver, olha lá, que você está, subiu 21 MB. Ele reconheceu que você está usando o Python. E ele ativou aqui, ó, o Hiroko Python. Ou seja, ele reconheceu que o seu programa todo está sendo feito em Python. E aí, se você esperar um pouquinho e voltar aqui, ó, der um F5, esperar um pouquinho, você vai ver que apareceu aquele worker que você configurou, está vendo? Esse é o cara que executa os nossos códigos aqui dentro. Esse é o cara que executa os seus comandos. Beleza? Beleza, então, a partir de agora, o seu script já está aqui dentro. Olha lá, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, em resources, editar esse cara daqui e ligar esse worker, ó. Ativar ele, ligar. Está vendo que é de graça? É de graça, né? Você está usando o plano gratuito do Hiroko. Se o seu código for um código que usa muita memória, muito banco de dados, muita coisa, provavelmente, ou você quer executar ele muitas e muitas e muitas vezes, provavelmente você vai ter que expandir para os planos pagos. Mas, pô, para isso que a gente está fazendo aqui, um plano gratuito já é o suficiente. E eu vou clicar aqui em confirmar, ó, pá. Ele ativou, ele executou esse worker daqui. Vou desativar ele agora, ó. Vou desativar ele agora. Você vai falar, ó, Lira, mas ele executou o código? Repara, nesse nosso exemplo, esse código aqui, repara, ele pode fazer o que a gente quiser. Ele poderia enviar e-mail, ele poderia, pô, disponibilizar alguma coisa dentro de um site específico. Ele pode fazer o que... Pode pesquisar várias coisas na internet e disparar um SMS para você com essas informações. O código que você quiser, ele conseguiria rodar aqui. Nesse nosso caso, ele só dá um print. Onde que você vê o resultado dos prints, né, do Hiroko? Você vê aqui, ó. Dentro desse more, tem esse view logs. Tá vendo? Vou até abrir ele numa nova tela aqui, ó. Esse view logs. Nesse view logs, ele mostra para você o seu log, ou seja, as coisas que ele executou. E aí, se você olhar aqui, ó, tá lá. Aparece, ó. Cotação atualizada, agora que eu acabei de rodar. Dólar tanto, euro tanto, bitcoin tanto. No seu caso, os valores vão estar diferentes, porque você está rodando num momento diferente que eu gravei o vídeo. Beleza? Mas significa que ele executou. Só que qual é o problema? O problema é que, pô, beleza. Ele executou, né? Eu ativei aqui ele manualmente e desativei depois. Mas eu não quero ter que ficar ativando e desativando ele. Sempre que você quiser rodar o seu código, seria só você fazer isso. Ative e desative e ele roda. Mas, pô, eu não quero ter que ficar fazendo isso manualmente. Eu quero poder agendar ele, pra rodar ele de 1 em 1 minuto, 5 em 5 minutos, 1 em 1 hora, todo dia, e assim vai. Como que eu faço isso? Aí que entra o legal do Hiroko. Olha só. O Hiroko tem esses add-ons, ou seja, esses adicionais que você pode colocar dentro deles. Se você chegar aqui e pesquisar aqui, ó, scheduler, scheduler, tá vendo? É agendador em inglês. E aí tem essa primeira opção aqui, ó, advanced scheduler. Cliquei nele. Olha lá. Ele tem um plano de pago, dependendo de quantas requisições você vai querer fazer, você vai ter que pagar por ele. Mas, pô, pro nosso exemplo aqui, você vai ver que ele tem um limite ok até no plano gratuito. E eu vou selecionar o plano gratuito dele. Você não precisa nem botar cartão nem nada. Não tem nenhum cartão configurado aqui, nem nada do tipo. Submit order, beleza? No meu caso, na verdade, na minha conta, tem cartão configurado. E aí eu não sei se ele vai aparecer pra você pedindo pra configurar algum cartão. Se ele aparecer, você pode configurar um cartão, mas fica tranquilo que aqui, ó, tá dando zero dólares, zero dólares, ele não tá cobrando nada do seu cartão. É só pra ele poder cobrar caso você gaste alguma coisa. Mas, não, a gente só tá usando planos gratuitos aqui. Fique tranquilo, tá? Então, pronto. Ele ativou esse advanced scheduler. Pra você ver se ele tá ativo ou não, ele tem que tá com esse linkzinho onde você consegue entrar nele. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse advanced scheduler. E aí, dentro dele, você consegue agora configurar as coisas que você quer fazer. Por exemplo, olha lá, dentro desse advanced scheduler, ele fala aqui, ó, você não tem nada configurado. Vamos configurar uma automação aqui dentro. Um trigger, um start, alguma coisa que eu quero que execute em alguma frequência. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro trigger. Aí ele fala, primeiro, qual o nome que você quer dar pra isso? Eu vou dar pra isso o nome, por exemplo, aqui. A minha automação de cotações. Automação, cotações. Esse vai ser o nome que eu vou dar pra ele. Pode dar o nome que você quiser. Segundo, qual o comando que ele tem que executar? O comando que ele tem que executar aqui, é o mesmo comando que tá escrito lá no seu worker. Aqui, ó. Tava em resources aqui mesmo. Esse mesmo comando que tá no seu worker. Exatamente o mesmo. Então, você vai copiar esse comando aqui, ó. Tá vendo? Python main.py. Copiar. E vai colar ele aqui. Mesma coisa que a gente fez antes. Mesmo comando. Você vai executar um código em Python. O código é o main.py. Exatamente o que tá lá no worker. Aí, aqui, você seleciona qual é a zona horária, né, que você quer. E aí, por exemplo, tem América-São Paulo aqui, que eu já testei. Então, vamos entrar aqui, ó. América-São Paulo. Então, tem o horário de São Paulo. E aí, aqui, ó. Se ele vai tá ativo, vai tá ativo. E aí, você escolhe. Você quer executar uma única vez ou você quer executar várias e várias vezes? Pô, várias e várias vezes. Recurring. E aí, aqui, você vai usar o scheduler pra agendar isso. Você quer executar isso todo dia, meio-dia? Você quer executar isso, por exemplo, toda semana, nas terças-feiras, a 3 horas da manhã? Você pode configurar aqui. Você quer executar isso de 1 em 1 minuto? Você quer executar isso de 30 em 30 minutos? E aí, você vai escolhendo o que você quer. Eu vou colocar aqui pra ele executar de 1 em 1 minuto, só pra dar tempo pra vocês verem ele executando aqui dentro do programa. Então, cara, aqui você pode escolher a regra que você quiser de acordo com o horário. Você vê que ele tem várias opções. E eu vou clicar em Save. Olha lá, eu configurei pra ele rodar a minha automação e ele fica aqui configurado a automação a cada minuto no horário aqui de América-São Paulo. Obviamente, esse fuso horário é pra, se você agendar, por exemplo, pra 1 hora da tarde, ele rodar 1 hora da tarde do fuso horário que você escolheu. Pronto, tá feito. E aí, olha agora que legal. Você consegue configurar até 3 triggers no plano gratuito. Então, foi o que eu falei. A gente, pô, configurou a nossa automação com um só. É o que precisa. E aí, agora, se você olhar aqueles logs lá, olha só. A primeira vez ele já executou, tá vendo? Já executou. E aí, olha bem o horário aqui, ó, que ele executou. Ele executou, ó, 21 horas e 19 minutos. Quando bater 21 horas e 20 minutos, ele vai executar aqui automaticamente isso sozinho, sem eu precisar fazer nada. Agora, eu não faço mais nada no meu computador. Ele automaticamente já vai de minuto em minuto rodar isso. E, cara, isso funciona de minuto em minuto, isso vai funcionar de hora em hora, isso vai funcionar de semana em semana. O seu código já tá aqui online, disponibilizado, pra ele rodar isso de quando, quando você quiser, sem você precisar estar com o seu computador ligado, nem nada ligado. Você pode, inclusive, deletar o programa do seu computador, que ele vai continuar funcionando. Ah, Lira, e se eu quiser fazer novas atualizações lá no meu programa, né? Pô, Lira, eu quero acrescentar um negócio novo, quero mexer em alguma coisa. Como que eu faria pra fazer isso? Então, se você quiser adicionar alguma coisa nova no seu programa, você vai abrir esse seu projeto, né, dentro do PyCharm mesmo, do que você fez. Você vai fazer o login no Hiroko, que foi aquilo que a gente fez lá no início, que a gente chegou aqui, digitou aqui, ó. Aqui embaixo a gente digitou assim, ó, Hiroko Login. Você vai fazer o login no Hiroko. Vai fazer as mudanças que você quiser dentro do seu projeto. E depois que você fizer as mudanças que você quiser dentro do seu projeto, você vai ter que fazer o upload de novo. Olha lá. 9 horas e 20 minutos, rodou de novo, tá vendo? Rodou de novo a nossa cotação, até pegou a cotação atualizada. Cotação e a cotação atualizada. Como eu tô rodando isso por 9 horas da noite, as cotações aqui tão dando iguais, porque eu tô rodando isso, o mercado já fechou. Mas se você tiver rodando isso, sei lá, 3 horas da tarde, você vê que as cotações vão ficar mudando aqui, beleza? E aí, qual é o código que você tem que rodar, né, sempre que você quiser atualizar? O login do Hiroko, como eu tava falando. E depois do login do Hiroko, esses 3 códigos aqui. Git add ponto, sem esse cifrão aqui. Esse cifrão é se você tiver rodando, por exemplo, no Linux e tal. Aqui no nosso caso é git add ponto, git commit, e a mensagem que você quiser, git push Hiroko Master. Sempre que você quiser fazer uma atualização, é só você fazer esse processo daqui o tempo inteiro. E pronto, tá pronto. Você pode fechar isso aqui agora e a sua automação tá feita. Beleza? Bom, galera, eu espero de verdade, de verdade mesmo que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo da aula de hoje. Foi um negócio que muita gente pediu e eu fiz questão de tentar deixar o passo a passo mais redondo possível pra vocês conseguirem fazer. Eu sei que o vídeo foi longo, mas ele foi longo porque eu fui explicando todo o processo. Se vocês forem tentar agora pegar e fazer o mesmo processo com vocês, vai assistindo o vídeo, vai tentando fazer do seu lado aí. Mas eu tenho certeza que depois que você fizer o primeiro, o segundo, eu já usei tanto o Hiroko que esse processo já é muito natural, já é muito rápido. Você não vai ter que ficar instalando o Hiroko de novo, nem o git de novo, nem nada do tipo. É só você pegar, pá, 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 executar os passos, configurar e pronto. Sua automação tá rodando ali sempre que você precisar. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.